E aí rapaziada, aqui quem fala é o Victor e hoje rapaziada a gente vai mostrar como é que vai ficar a nova série que eu vou fazer depois que eu acabar as duas temporadas da minha nova série que eu tô fazendo né mano do Homem-Aranha aí que vocês já conhecem o primeiro episódio né eu só lancei esse e daqui a pouco eu já vou tá lançando o segundo né rapaziada nesse mapinha mesmo que eu tô aqui mas tipo eu vou copiar o mapa de outra coisa né rapaziada esse mesmo mapa só que sem esse esconderijo é eu acho que vocês perceberam com certeza esse esconderijo bom vou trocar a câmera aqui né vamos lá opções vamos nessa vem vídeo né vídeo primeira pessoa bom gente tava bastante no celular tá bom só pra avisar meu celular tá tipo é internet 400 mil é internet tá muito boa é bora lá rapaziada a gente vai abrir aqui agora a gente se agacha e fecha aqui né mano agora a gente vamos descer deixa eu descer velho eu não tô conseguindo descer né mano deixa eu descer aqui velho nossa rapaziada então não tá dando pra descer infelizmente mano não estou conseguindo descer ó pronto rapaziada estou descendo vamos lá opa quase desci então eu vou quebrar isso aqui não tem importância né então bora lá rapaziada eu não estou conseguindo descer ó vocês conseguem ver que eu não consigo descer então a gente vai escalando mesmo né então rapaziada chegamos aqui e aqui e aqui está vazio por causa do uniforme que eu peguei né para isso falar então a gente vai colocar o uniforme aqui de novo né coloca o uniforme ali e bom gente bom como isso aqui é do mtec e eu vou estar deixando o nome na descrição e ali rapaziada já tá escrito ai meu deus do céu que bugado gente lá dá uma raiva quando tipo quebra as coisas tá ligado mano acabei de quebrar o bagulho aqui mano não se preocupa não tá gente é porque eu não eu manjo de celular eu manjo mexer no celular só certas pessoas que não manja né e bom vamos lá vamos lá vamos lá aaaah que raiva isso ai pronto pronto gente agora vamos tirar tudo mano pegou um quadro do nada da galera tipo do nada então aqui gente está a base que eu vou ter mano com os uniformes e cara como vocês perceberam tem o uniforme do homem aranha nostalgia né gente e tem também o outro uniforme ali e bom gente é nessa base não tem muito o que mostrar porque tipo não tem muito o que mostrar por causa de que rapaziada por causa que nessa base não tem quase nada é isso não tem quase absolutamente nada só tem as armaduras e os quadrinhos do homem aranha e o bagulho da shield e essas luzes aqui também e bom bora pegar aqui uma armadura para escalar vamos lá escolhe uma armadura aí gente e vamos ver se vai na sua vamos ver se ela acerta vai eu vou contar até até um rapaziada 3 2 1 se você escolheu parabéns quem escolheu pode escolher agora bora lá então acho que a maioria das pessoas escolheram anel de ferro acho que a maioria a maioria isso deve ter escolhido anel de ferro e aí ó rapaziada olha aí mano como é que tá essa anel de ferro bonita né mano vou me agachar aqui pra tirar as garras ai eu não consigo me é vai vai pois é não dá pra se escalar em breadwork mano não dá tipo essa anel é impossível então o que que eu faço mano eu venho aqui ó eu faço assim eu só coloquei a breadwork aqui rapaziada pra mostrar que com essa addons você não consegue escalar a breadwork só um aviso então só dá pra você escalar com o vidro né mano então o que a gente faz a gente pega e coloca o vidro gente não se importa com o barulho tá que minha e meu irmão estão aqui brincando tá não se importa é aqui ó pronto rapaziada já tá tudo aqui e mano ele fica com visão noturna mesmo aqui embaixo né mano agora a gente vai subindo opa ai meu deus do céu oh meu deus ai nossa que droga ai isso isso não se você já pegar o primeiro eu tenho que ativar ali não não olha que droga ai gente olha lá de novo rapaziada tá muito obrigado eu tô voando sou safado eu vou então bora lá aqui é bloco normal será será que é bloco normal bom gente esse aqui não fui eu que fiz tá esse aqui não é uma cidade que eu fiz isso aqui é uma cidade que eu peguei do Adams for Minecraft então bora lá agora rapaziada como vocês já viram a base eu não preciso ver né nada mais então a gente já vai pegando aqui ó a gente já pega aí pronto né rapaziada aí a gente vem aqui e fecha a base a gente tá travando pra caramba fechei a base pronto e bom rapaziada se você usar esse mod com 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 essa adunça que eu tô usando aqui no lado na família bom buga o seu braço ele fica assim tá ligado fica muito bugado então tira a armadura antes de entrar no computador e bom né gente a gente fecha aqui e agora mano dando correndo e dando um pulo você consegue ativar as garras do aranha de ferro isso aí todas as armaduras de aranha de ferro então não tem não tem esquema código ou negócio assim não tem nada só correr pular e pra escalar parede é a mesma coisa não tem babia de agachar não você não vai tipo dar um pulo não você vai apenas apertar na parede rapaziada e mano dá pra fazer uma boa série com isso aqui né mano se você olhar pra baixo você vai escalar olhando pra parede olhando pra parede ou olhando pra baixo você vai conseguir escalar bom se você se afastar da parede não mas olhando assim com a cara com a cara na parede não consegue não tem que ativar um pouquinho mais pra cima e aí você consegue escalar só apenas nessa que não dá aí rapaziada tem animaçãozinha quando tá escalando tem animação gente tem animação sim e eu só vou pausar o vídeo aqui e eu já volto já volto bom gente voltei e bora lá né rapaziada a gente já entra aqui ó nessa parte aqui do mundo ai buga muito rapaziada tem npc nesse aqui mano tem npc minha pra minha gente ela não tá chorando ela tá rindo tá e bom não sei o que que é isso não sei o que que é isso será que pedraça bugada só pode isso aí tá muito bugado então gente trava pra caramba no celular mas não trava muito pegar a mancha e não deixar conectado com também wi-fi wi-fi mano eu não coloquei ai gente tem isso aqui também tem esse sofá tipo você pode ligar a televisão até no sofá gente fica bugado então eu não recomendo ficar no sofá quando está com a armadura só não buga a mão né bom gente eu já volto porque agora minha priminha tá chorando já volto bom gente tô aqui ó no teto mentira tô aqui em cima da mesa ah rapaziada e agora gente a gente vai escalar a parede é a gente só vai dar uma escalada aqui bom eu já volto rapaziada como eu vou cortar de novo desculpa por tantos cortes tá rapaziada mas é normal bom né gente voltando aqui tem bastante coisa aqui como ai meu Deus tô mal gente eu tô muito mal bora lá minha cotinha aqui e aqui aqui é do nada fica de água legal né eu sei bom gente bora fechar aqui a torneira e bom gente se vocês quiserem que eu continue trazendo o Addams pro canal o Addams né é cidade mapa o Addams e outras coisas só em vez de só do Homem-Aranha vocês me falam porque tipo eu posso acabar trazendo só Addams do Homem-Aranha e mano olha que da hora pra tipo fazer sua série isso aqui é um lustre exatamente isso aqui é um lustre com a parte de baixo parecendo que é a parte de cima mas não é é um lustre quer ver rapaziada que eu vou mostrar a questão não é mano eu nem vou mostrar eu deixo vocês descobrirem qual é essa é o Addams e bom né gente aqui a gente tenta fica bugada a mão aqui tá minha base mas a gente precisa não achar isso aqui enquanto vocês abaixarem é aquilo que fica e não aqui né rapaziada eu vou colocar o traje novamente vou colocar assim as garras dessa vez pra não ficar bugando deixa eu equipar aqui e bom né gente aqui tá tudo certinho e aqui tá os quadrinhos já do Homem-Aranha de 1999 aqui tem Escalate aqui tem Espadre Porca aqui tem Espadre Noira aí tem o Mais Muralhas aí tem Agosteste aqui tem o Homem-Aranha Classe aqui tem o Homem-Aranha PS4 aqui tem o Homem-Aranha Superior aqui também tem a a Mulher-Aranha bora lá é meu Deus ah é eu tô sem traje que burrice eu tô sem traje mano eu tento escalar a parede do nada é ai tem como sim escalar a parede sem traje né rapaziada aqui ó você pega a power e pronto né rapaziada aí você já consegue fazer as mesmas coisas que o Homem-Aranha dá o super pulo só que sua velocidade não é extrema igual a do Homem-Aranha né mano bom é velocidade 3 a sua o Homem-Aranha é a 4 e bom né bora dar uma puladinha aqui ou a 3 também se tá aqui né porque a 3 também então né rapaziada aqui temos uma ovelha do nada mas é bom é aqui eu vou acabar postando um primeiro episódio dessa série mas se vocês quiserem que eu faça essa série depois de dar as duas temporadas se vocês quiserem bom as duas temporadas vão ter 10 episódios cada uma então no total vai dar 20 episódios e nessa série também vai ter 10 episódios mano acho que todas as séries que eu faço vai ter 10 episódios é pra tipo você não perder todos os tempos da sua vida vendo série minha então gente agora a gente chega aqui mano a gente chega aqui ó a gente fecha aqui e bom rapaziada tem uma passagem rapaziada que fica aqui ó tem uma passagem preta é tipo isso aqui não veio assim eu fiz tudo isso eu coloquei tudo é tipo assim tá lembrando aqui cidade não eu não fiz a cidade mas eu coloquei tudo isso aqui nessa casa e bom saltaram agachar tudo bom né gente eu acho que eu mostrei o bastante né ah e nessa addons rapaziada eu vou deixar o nome da addons mas tipo assim eu não vou precisar eu só vou sair eu acho que eu não vou nem precisar deixar o nome da addons vou deixar quando eu fazer o primeiro episódio mas dá pra você ir lá no vídeo lá que eu mostrei